Olhai para o Cordeiro de Deus Livreis de pecado, vós queres ficar Olhai para o Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra vos salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se estáis tentados em hesitação Olhai para o Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se estáis cansados e sem mais vigor Olhai para o Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor Olhai para o Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se na vossa cena Sombra vem cair Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça Tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai, olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Restauração Carioca abençoado A paz do Senhor, meu querido irmão Obrigado pelo teu imenso carinho e apoio Ao humilde canal do irmão José Iris Carvalho Fico muito grato Eu quero enviar um abraço não só para você Para sua esposa e a obra da restauração E também para nossa querida irmã Jovelina Aí na cidade Do nosso querido Ceará Paz do Senhor, meu irmão Um abraço para você Seu esposo e os seus demais familiares E muito obrigado pelo carinho de todos vocês Inscritos, não inscritos no canal do irmão José Iris Eu fico muito grato A você que compartilha os meus vídeos Posto o seu comentário Eu louvo a Deus pela vida de todos Eu não vou falar o nome de muitos irmãos aqui Porque seria impossível, né? Mas eu fico muito grato pelo apoio de todos vocês Muito obrigado Durante a semana Aí se o nosso Deus permitir Estará saindo mais louvores da árvore Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, tá? Fiquem todos na preciosa paz Do nosso Salvador Jesus Um abraço para todos Tchau